Muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Renouro Podcast, eu sou o Tchau Cruz e hoje é um dia muito especial aqui para o nosso podcast, estou junto com a companhia de Tiago Bontempo e não precisamos dizer mais nada, o nosso convidado hoje é o professor Fábio Carelli, treinador, multicampeão e hoje atuando como treinador do Vivari Nagasaki, diretamente do Japão, nos dando a oportunidade, a grande honra de poder nos ensinar um pouquinho mais sobre tática de futebol e sobre as curiosidades de tudo que envolve a vida de um profissional dentro do futebol japonês, então desejar o professor Fábio Carelli, agora senpai Fábio Carelli, como os japoneses os chamam, bem-vindos ao Renouro Podcast e mais uma vez muito obrigado pelo seu tempo e pela oportunidade de estar aqui conversando com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Tiago, Japão é um lugar que eu tinha o sonho de vir desde a época de jogador e em junho do ano passado, em maio do ano passado estavam surgindo outras coisas no Brasil e no Catar, que eu já tinha feito algumas reuniões, mas quando apareceu para vir para cá foi uma coisa muito legal e aceitei assim de primeira e estou vivendo tudo aquilo que eu escutei e que eu passei aqui um pouquinho com o Corinthians, no Mundial de 2012, quando eu fiquei aqui 10, 12 dias, um lugar maravilhoso, encantador, que em várias entrevistas eu já falei que eu sou muito abençoado e está sendo mais uma benção trabalhar aqui no Japão. Fábio, o Vevar em Nagasaki, só para situar um pouco a nossa audiência, é um clube ainda novo, foi fundado em 2004, se profissionalizou com a entrada na J-League só em 2013 e nesses 10 anos até agora só teve uma participação na primeira divisão, que foi em 2018, então atualmente o time está no quinto ano seguido, na segunda divisão, mas é um clube que nos últimos anos tem ficado entre os principais candidatos ao acesso, que tem objetivos grandes, então fala um pouco para a gente sobre esse projeto do clube para os brasileiros que ainda não conhecem muito bem o Vevar em Nagasaki. Bom, já que você já acompanha o futebol japonês de 10 anos, como o Thiago já falou, ele se espelha muito no que foi o Frontale. O Frontale até 2007, 2008, era uma equipe pequena, que daqui um pouquinho ficou muito grande, dos últimos seis títulos aí, se não foi campeão, ficou em segundo, disputando sempre a Champions, então ele está se baseando nisso. Em outubro do ano que vem, entrega um estádio maravilhoso de 900 milhões de dólares, com um ginásio que ele tem, um time de basquete, com um hotel, com um shopping, do lado do trem bala aqui, né, que vai ficar de acesso para todo mundo, estão procurando um espaço para construir o CT, e aqui a região de Nagasaki, ela é muito cheia de montanha e está tendo dificuldade, mas ele vai encontrar um espaço para construir esse CT. Então ele fala de 8, 10 anos aí, ser muito forte dentro do Japão, e em 12, 15 anos ser muito forte na Ásia. Esse é o pensamento dele, é um cara com um poder aquisitivo muito grande, é o dono do Japanet, só para vocês terem uma ideia, como se fosse o mercado livre aí no Brasil, tem canal de televisão... O Takata-san é o nome do presidente, né? É, o Takata e o Akita é o filho, né, que fica mais no futebol, mas é uma família que começou do nada, começou vendendo lente de máquina fotográfica anos atrás, e foi hoje uma potência, e são apaixonados por futebol, e está sendo uma experiência bem legal, uma experiência nova para mim, porque eu só tinha trabalhado em profissional até agora, fora aí de primeira divisão, vamos dizer assim, né, que foi o Barueri, ali na primeira de São Paulo, e depois o Corinthians, né, não tive outras experiências de montagem, de ter tempo para trabalhar, e está sendo uma experiência nova na minha vida, onde eu estou aprendendo bastante. Muito legal. Carelli, uma das maiores dúvidas e perguntas, né, que todo mundo que vê o futebol de fora sempre tem, ainda mais quando vai um treinador brasileiro para o Japão, é questão da autonomia que vocês podem ou não ter na hora de contratação, ou até de indicação de jogadores, né, o Varinagazaki tem jogadores brasileiros no elenco, né, como atualmente as novas contratações aí para essa temporada, né, que reforçaram o elenco, o Matheus Jesus, Marcos Guilherme, Clayson, esses jogadores e outros que podem vir para a equipe, você tem essa autonomia de fazer essas indicações, ou é um pouquinho mais restrito isso? Não, não, aqui no Japão tudo passa pelo técnico, da questão da área técnica, né, então muitas vezes a gente indica um jogador, eles falam que está fora do orçamento, e aí a gente busca, então isso, está sendo a minha segunda experiência fora do Brasil, né, que foi a Arábia Saudita, dois anos e três meses, e aqui, totalmente diferente, a Arábia Saudita que um pouquinho chega um jogador lá que você não está nem sabendo, está trocado e vai treinar, é uma loucura a Arábia Saudita, né, espero que hoje, com esses jogadores que chegaram lá, a diretoria também se profissionalize mais para ter bons resultados, né, mas foi dois anos e três meses assim, terríveis fora das quatro linhas, né, e briga, mas, pô, esse jogador, por que está mandando embora esse, está trazendo um que não serve, enfim, aquelas confusões, aqui no Japão, totalmente diferente, eu tenho um diretor aqui, que antes de começar o aquecimento, ele já senta na arquibancada para assistir o treino, e só sai da arquibancada depois que o último jogador sair do campo, então ele sabe de tudo o que a gente passa, participa de todas as reuniões coletivas e individuais, está por dentro de tudo, aí quando a gente perde, é, mas você passou sobre isso, o que podia acontecer, você mostrou sobre isso, você treinou sobre isso, então, né, então, porque pelos meus resultados aqui, se fosse em outro lugar, provavelmente já não estaria mais, né, mas aqui eles têm isso de acompanhar, de estar perto, e entender que da mesma forma que você treina para ganhar, seu adversário também, então, voltando a falar da questão das, 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 das contratações aí, tudo passa por mim, assim, muito claro, e quando eles falam que não dá, eles falam, ó, não, financeiramente isso não cabe para nós, é uma coisa muito transparente, e, em relação ao ano passado, para esse ano, nosso time já melhorou muito, e agora terminam 11 contratos, que a gente já queria tirar no começo do ano, né, só que eram bons profissionais, e o clube aqui não manda embora bons profissionais, né, se o cara for bom profissional, ele vai cumprir até o fim, então, agora, para 2024, o que vai ser a mudança de chave mesmo, do elenco aqui, do grupo de jogadores. É, você foi o primeiro técnico estrangeiro, né, da história do Vivari Nagasaki, então, para um técnico que foi campeão brasileiro, qual que foi a maior motivação para você aceitar um projeto na segunda divisão japonesa, e até continuando um pouco sobre o que você estava falando, o que que os dirigentes pediram para você, o que que eles esperam que você traga para o clube, talvez até pensando nesse longo prazo que a gente falou antes, né. É, é, falando do que motivou, né, eu comecei a jogar futebol em 93, com quase 20 anos, no 15 de Jaú, e o 15 de Jaú, era o Kazoo, o pai do Kazoo cuidava lá, né, na época tinha 20, 30 japoneses, sempre fazendo estágio, eu peguei muita amizade com eles, e teve alguns meninos que vinha, ficava um ano no Japão e voltava para o 15, falava maravilhas do país, e aí, por duas vezes, quase eu vim jogar aqui, né, por duas vezes, assim, em poucos detalhes, eu não vim jogar aqui em times menores, mas por pouco não deu certo. E trabalhei com o Valmir Cruz, né, que foi meu preparador físico durante seis, sete anos, que trabalhou aqui no Japão, seis, sete anos, Emerson Sheik, que jogou bastante aqui, Danilo, Oswaldo de Oliveira, quando eu recebi também a proposta daqui, eu liguei para o Zico para saber, né, ter, então, eles falaram assim, Fábio, se financeiramente for legal para você, fecha o olho e vai, que você vai para um lugar maravilhoso, né, e eu vim com o Corinthians aqui no Mundial de 2012, então, já conheci um pouco essa cultura, esse respeito, e, e digo assim, ó, o profissional que tiver a oportunidade, esquece a parte financeira, tem que viver isso aqui, isso aqui é riquíssimo, assim, para, para, para o ser humano, de respeito, de segurança, de educação e tudo mais, né, o que eles pedem, primeiro, formar uma ideia de jogar, então, hoje, essa ideia, ela já existe, e hoje, eles vê, eles olham assim, discute comigo, que hoje precisa qualificar, né, para que a gente seja mais forte, que é, tem jogadores aqui que está comigo já um ano e quatro, cinco meses, que eu estou aqui, e muitas vezes bate ali no teto, né, não passa daquilo, e eles entendem isso, e já começamos, já começamos a, tem um mês por aí, quarenta dias, a programar 2024, se o time estiver na segunda, ou se o time estiver na primeira, né, hoje a gente está em sexto, classificam seis para o playoff, né, os dois primeiros sobem primeiro, e do terceiro ao sexto, disputa um playoff. Sei que não vai ser fácil essa classificação, mas a gente vai brigar muito, e quem sabe a gente não consiga o acesso esse ano ainda, mas acho que o meu time não está preparado para isso ainda, acho, vamos trabalhar bastante para isso, mas acho que não, mas para o ano que vem, essa chavinha tem que mudar, e ela vai mudar. É bom que você tenha esse tempo para trabalhar, né, porque você chegou aí no clube, como você falou, na metade do ano passado, o time na época, ele estava em sexto lugar, na J2, você conseguia alguns bons resultados fora de casa no início, chegou a ficar algumas rodadas em quarto lugar, mas aí o time caiu do rendimento na reta final, não conseguiu vencer jogos em casa, e terminou ano passado em décimo primeiro lugar. O que você acha que faltou nessa primeira temporada? Quais foram as maiores dificuldades desse início de trabalho aí para você? Olha, o trabalho estava sendo maravilhoso, não sei se vocês têm o conhecimento do que é Nagasaki, Nagasaki é como a Flórida nos Estados Unidos, as pessoas se aposentam e vêm para cá, para o fim de vida, por causa do calor, porque é uma temperatura melhor, então qualquer sinalzinho de pandemia, de Covid, parava. Então, a gente ficou três jogos sem jogar, que jogadores meus pegou, só o meu time que não jogava, aí ficamos 12 dias sem treinar, e depois foi voltando aos poucos, aos poucos, eu fui ter o grupo completo assim, em 25 dias, e ali não conseguimos mais bons resultados, acumulou jogos que aqueles não são acostumados, veio as lesões, muitas lesões, começamos a jogar domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, e Japão, apesar de ser um país pequeno, eu estou muito no canto do país, então para nós, qualquer viagem, ela se torna longa, tem que pegar até Tóquio, Tóquio pegar ônibus, ou pegar outro avião, enfim, ali a gente se perdeu, e assim, o que é engraçado, isso foi para mim assim, eu voltei e chamei meu auxiliar, para falar para ele, eu falei, vocês não acreditam, nessa fase aí de maus resultados, e o meu contrato era até final de 23, me deram já até o final de 24, com aqueles resultados péssimos ali, aí o Coit, que é o, Coit jogou no Corinthians, foi ele que me trouxe para cá, até se vocês buscar aí, Coit foi um meia, que em 94 passou pelo Corinthians, jogou Vila Nova, 15 de Jaú, jogou um monte de time no Brasil, Paraná Clube, e ele que me trouxe para cá, ele foi lá no clube, me chamou numa salinha do lado, Fábio, eles querem renovar com você mais um ano, querem te dar mais um ano, mas você está falando sério? Com esses resultados que tivemos, não, eles estão apaixonados pelo seu trabalho, querem dar mais um ano, naquela fase de resultados ruins, faltando dois, três jogos para terminar a temporada, me deram mais um ano de 24, para você ver assim, como eles não se apegam ao resultado, apesar de ter cobrança, e tem que ter cobrança, todo profissional, em toda área, mas como eles se apegam muito ao trabalho, e a como lidar com os japoneses, com respeito, com educação, como um filho mesmo, faz isso, explica, mostra em vídeo, leva para o campo, eles adoram isso. Muito legal, você até falou sobre a questão do 15 de Jaú, eu sou do interior de São Paulo, eu moro em São Carlos, pertinho de Jaú, então, já acompanhei ali, alguns jogos, já fui no estádio, achei bem interessante, é muito legal saber que você começou aqui, na nossa região, aqui do interior, conhecer a sua história, achei bem interessante, uma coisa que eu vi, em algumas entrevistas que você deu, cara, ele é sobre a questão que você, era um zagueiro, que teve a oportunidade de ser, de ser improvisado em um jogo, pelo 15, pela lateral esquerda ali, e acabou sendo deste bom campeonato, a chamar a atenção de outras equipes, para a próxima temporada, e até gostaria de, de me emendar com você, se você puder falar sobre isso, o quão, essa questão de você jogar em mais de uma posição, de você ter jogado improvisado, ter feito uma boa parte da sua carreira nessa posição, o quanto isso influencia, dentro da sua, dentro da sua motivação tática, para os jogadores, às vezes, até ter essa necessidade, de estar improvisando, os jogadores em outras posições, que normalmente não são a deles, e até gostaria de estar emendando, com uma outra pergunta, que não tem nada a ver com o futebol, recentemente, a gente viu aqui no Brasil, alguns meses atrás, que você foi convidado, para fazer o lançamento inicial, de uma partida de beisebol, eu sou muito fã de beisebol, recém convertido para o esporte, e foi um momento, que repercutiu, uma notícia repercutiu aqui no Brasil, e sinceramente, sei que você teve até, boa desenvoltura ali, para fazer o lançamento inicial, foi um momento muito bacana, com o mascote, com os jogadores, jogador entre o Yomiuri Giants, contra o Yokohama Bay Stars, e se você quiser falar um pouco, desse cotidiano, como foi também, essa possibilidade, de iniciar uma partida de beisebol, também será muito bacana, para a gente. Bom, vamos lá, Thiago, eu sou de Sertãozinho, eu trabalhei, até quase 20 anos, e comecei no Sertãozinho ali, fiz um jogo no profissional, contra o Independente de Limeira, e tinha pessoas do 15 de Jaú lá, Independente de Sertãozinho, acabou o jogo, tal, tal, me emprestaram para o 15 de Jaú em 93, meu último ano de juniores, e eu jogava como meia, como um quarto homem, mais à frente, e o primeiro ano de profissional, que foi em 94, eu ainda era esse jogador mais à frente, um quarto homem, um segundo volante, independente da forma que o treinador gostava de jogar, nunca tinha jogado na parte de trás, e para a estreia, para a estreia contra Catandu vence em 95, na sexta-feira, o seu José Póia era o técnico, e os dois laterais machucados, no sábado de manhã, na véspera do jogo, menino, vou precisar que você, argentino ele, menino, vou precisar que você jogue de lateral esquerdo, e aquele ano, foram três turnos, no primeiro e segundo turno, subiu o Mojimirim, desculpa, no primeiro e segundo turno, subiu o Mojimirim, que subiam só, e depois tinha um terceiro turno, para subir mais dois, subiu nós, e Botafogo de Ribeirão, e aí de 42 jogos, que foram o campeonato, eu joguei 41 de lateral, e a gente subiu, mas fiz um campeonato assim, muito bom, como o lateral esquerdo, e ainda fiz o campeonato, não querendo ficar nessa posição, gostava de jogar mais à frente, veio o Corinthians, não tinha empresário, não tinha nada nessa época, o seu Pupo Jimenez, trabalhando para o Corinthians, viajando o interior, e foi ver vários jogos do 15 de Jaú, e solicitou minha contratação pelo Corinthians, e aí não tive mais como sair de lateral esquerdo, então aí eu fiquei seis anos, um ano de meia então, que foi em 94, seis anos de lateral esquerdo, e os últimos sete de quarto zagueiro. Ah, entendi. E assim, Tiago, eu vim de uma época, assim, que eu não fui um jogador de qualidade, eu fui um jogador assim, mais obediente, mais bem posicionado, mas até por não ter tido base, eu acho que isso me faltou muito, né, mas até participado de cinco grupos de brasileirão, acho que eu fui até longe demais. Eu vim de uma época, Tiago, assim, que era muito do pega-pega, vamos, vamos, não tinha esquema tático, não tinha isso, era vamos, vamos, pega-pega, aquela gritaria, tal, tal, e aí a gente resolvia. Um técnico que eu trabalhei um bom tempo, e que me orientou a jogar como lateral esquerdo, foi Antônio Lopes, no Paraná Clube, em 96, ali que eu comecei a realmente, realmente a ter uma ideia do que era a função de um lateral, ele me ajudou muito, né, depois foi evoluindo, evoluindo, e os técnicos foram se preparando mais. Assim, a minha grande escola, e mais uma vez eu vou falar, né, de ser abençoado, não tem faculdade que iria me ensinar isso, foram os oito anos do Corinthians, de 2009 a 2016, onde, graças a Deus, que foi um período, assim, muito vitorioso, né, foram oito títulos ali, trabalhando como auxiliar, mas é claro que teve os momentos difíceis também, como a derrota para o Tolima, né, então viver dentro do campo, ver o que os profissionais tomaram atitude, esses oito anos observando, nenhuma faculdade ia me dar isso, né, então foi ali que eu aprendi bastante, e sou muito grato, principalmente ao Tite, que foram cinco anos, e ao Mano Menezes, dois anos e meio, mas é claro que eu aprendi com a Dilson, com o Cristóvão, com o Oswaldo de Oliveira, que ficaram ali três, quatro meses, mas pessoas maravilhosas, e que eu aprendi muito também, essa foi a minha grande formação. Fiquei sem responder mais alguma? Você fez várias? Sobre o beisebol, como é que foi esse convite, desse convívio aí, de que você foi chamado para fazer o remesso inicial do jogo? Eu vou até brincar um pouquinho sobre isso, né, eu falei assim para os brasileiros aqui, gente, eu não ganhei nada, como é que eu sou homenageado em um clássico, Nagasaki não tem time de beisebol, né, então todo ano vem um clássico, tem um estádio lindo, que é aquele lá que aparece eu lançando, estádio lindo, mas todo ano eles trazem um clássico para Nagasaki por conta das bombas, eles têm um carinho muito grande por essa cidade, das bombas atômicas e tudo mais lá. Daqui um pouquinho, Fábio, você aceita fazer a abertura do jogo, mas como assim? Não, você vai entrar lá, você vai dar uma treinadinha, você vai lançar uma bola para um cara que é da seleção japonesa de beisebol. Eu não tinha noção e dimensão do que era o jogo, eu não tinha, porque aqui a gente não assiste a TV daqui e tal, enfim, né, e legal, quando eu cheguei, eu vi, é um caminho meu do estádio, né, mas estava sempre fechado, enfim, quando eu cheguei, que eu vi um movimento de torcida e de carro, eu falei, o negócio é grande, né, e aí, rapaz, foi homenageado num jogo importantíssimo, e fui entender tudo isso, depois no bairro que eu morava, as criancinhas passavam por mim, né, e me imitava, tipo, eu jogando a bolinha, contava para mim, chegava no aeroporto em Tóquio, Osaka, Nagoya, as pessoas olhavam para mim, ô, ô, né, olha o tamanho que foi o jogo, depois que eu comecei a perguntar, mas eu fui para esse jogo sem saber da dimensão dele, e é um clássico do Japão, você já falou que gosta, então você sabe bem, então são coisas que aconteceram aqui comigo, assim, sem conquistar nada, eu não sei se é pelo meu jeito, pelo meu jeito de ser também, que falo com todo mundo, procuro falar com todo mundo aqui, sou atencioso com todo mundo, né, e só sei que fui homenageado sem ter conquistado nada, só no Japão mesmo, né. É bem legal isso, né, a gente vê essa cultura do beisebol muito forte, né, e eles também investindo bastante para o futebol, né, que já é o segundo esporte mais popular do país, que está crescendo bastante, né, e falando também sobre o seu time agora, né, uma diferença que deu para notar bastante nessa sua segunda temporada é o desempenho do time em casa, né, que no início da sua passagem não teve bons resultados em casa, mas hoje o Vevarem é um dos times mais fortes da J2 como mandante, né, teve alguma mudança tática, alguma coisa que você mexeu especificamente para os jogos em casa, ou foi só a questão dos jogadores irem ganhando mais confiança mesmo? Não, ó, em relação ao ano passado para esse ano, Thiago, é... Eu falo em entrevistas aqui, né, sou muito grato à diretoria que qualificou o elenco, a ideia do trabalho foi a mesma, a gente chegou aqui com um mês, um mês em pouco, a gente definiu a forma de jogar, e ela está assim até hoje, ou é um 4-2-3-1, ou um 4-3-3, depende daquele triângulo do meio de campo, né, mas é a formação, qualificaram bastante, trouxeram o Ruama, um espanhol que já está aqui há sete anos, e é o artilheiro da competição com 23 gols, trouxeram o Keita, um japonês de muita qualidade do Rei Sol, da primeira divisão, né, o Marcos Guilherme, o futebol aqui para mim é a cara dele, de intensidade, de velocidade, está indo muito bem, estou muito feliz com ele, o Matheus, que veio para dar aquele balanço no meio de campo, que já tinha trabalhado comigo no Corinthians, né, e o Marcos Guilherme trabalhou na Arábia e no Santos comigo, então assim, foi qualificar o grupo, né, e agora para o próximo ano precisa dar um outro salto aí para qualificar mais ainda, independente da divisão. falando só um pouquinho sobre a segunda divisão, sobre o J2, Carilli, a gente, quando a gente acompanha aqui o futebol japonês, e sempre que a gente vai falar sobre o J2, a gente meio que, as pessoas se espantam um pouco por ser 42 rodadas, é um campeonato longo, né, imagino que deve ser bem árduo também, ainda mais para o Fivarian, que é uma equipe que tem condições e está buscando essa vaga no playoff, mas uma coisa que seria interessantíssima para a gente saber é o quão difícil é a segunda divisão do futebol japonês, quais são as maiores dificuldades que você, e na sua opinião, acabam dificultando o trabalho de uma equipe, já que é um campeonato longo, são muitas equipes, muitas viagens, mas na sua opinião, quais são as maiores dificuldades de disputar a segunda divisão? Olha, é um campeonato muito difícil, os japoneses, eles são muito técnicos, então falando internamente, a minha grande dificuldade e que eu estou conseguindo junto com a minha comissão abrir a cabeça deles é que eles tenham mais objetivo, busquem mais o gol, muitas vezes assim, eles preferem servir do que finalizar, né, eu tenho um atacante aqui que chama Tsubasa, moleque de 18 anos, tem entrado nos jogos, mas muito bom, gosta de jogar pela esquerda, e aparecia assim para ele chutar, ele buscava a passe, eu falei, Tsubasa, o que você pensa da tua vida? Você quer jogar na Europa? Ele falou, quero, você tem que fazer gol, ele falou assim abertamente, para mim, que é a maior sinceridade, mas eu prefiro ser vido do que fazer gol, eu falei, não, se você quer jogar na Europa, você também tem que fazer gol, e começa a treinar, e é claro que são coisas, né, que você não vai conquistar da noite para o dia, é trabalho, é repetição, é fazer, então internamente é isso, é fazer, eles terem mais, porque assim, quando eu cheguei aqui, algo que me incomodava, que perdia ou ganhava, o sentimento, o rosto deles era o mesmo, não tem aquela indignação, né, e eu já sabia disso, porque todos os profissionais que eu falei antes de vir, me falaram isso, tenha paciência, tenha calma, então a gente começou a mudar, uma indignaçãozinha tem que ter, né, por que eu não fiz isso, por que eu poderia ter feito isso, eu também, por que eu não mexi assim, por que eu não mexi assado, né, então a gente está conseguindo mudar esse perfil um pouquinho do atleta, mostrando vídeos, mostrando histórias, né, de superação, de muitos atletas, tal, tal, fazendo trabalhos assim, para que toquem neles, né, e a respeito de ser muito jogos, é um campeonato que tem 22 equipes, só que assim, eu faço 45, 48 jogos no ano, então eu consigo treinar, eu consigo recuperar, eu consigo testar em jogo treino, quando eu quero ver alguma coisa, para levar para um jogo, né, diferente do Brasil, que no Corinthians ali, você faz de 70 a 80, com viagens sul-americanas, libertadores, enfim, é uma loucura, então a gente consegue trabalhar bem, a gente viaja, que nem vamos pegar o cofo agora, um jogo decisivo, sexta-feira, que eles são o sétimo, a gente é o sexto, viaja na quarta, porque você tem que ir até Tóquio, que é uma hora e quarenta de voo, depois duas horas e pouco de ônibus, vamos na quarta para jogar na sexta, o clube dá condições legais, mas internamente falando isso assim, os jogadores queiram mais, eu quero ir para a Europa, mas o que eu tenho que fazer para a Europa? Quero jogar primeira divisão, mas o que você tem que fazer para jogar primeira divisão? Quero jogar na seleção japonesa, e eu tenho uns jovens aqui bons, estou com 14 jovens no grupo, 14 jovens com qualidade, muitos já dando resultado agora, e que eu, em dois, três anos, eu acredito que com trabalho, repetição, e principalmente a mentalidade forte, são jogadores que podem dar bons frutos. A gente até brinca aqui, a gente fala que a J2 é a melhor das três divisões da J-League, justamente porque é um campeonato muito disputado, e o mais imprevisível das divisões da J-League, porque tem uma diferença entre os times da metade de cima, da tabela, é muito pouca, e ainda mais na temporada atual, dá para dizer que é uma das J2 mais disputadas, e talvez de mais alto nível de todos os tempos, porque a gente tem o Júbilo e o Atos, e o Chimis Espos, que são times que normalmente estão na primeira divisão, por acidente estão agora na segunda, a gente tem o Matidas Elvia, que está liderando, um time que veio do nada e começou a investir, de repente ficou forte, fez muitas contratações, o Tóquio Verde, que é um time tradicional, mas está fazendo uma das melhores temporadas do clube nos últimos anos, até o próprio Jeff, eu estou aqui com a camisa do Jeff, que é a única da J2 que eu tenho, infelizmente ainda não tem uma camisa do Bevarim Nagasaki, o Jeff também está agora com uma boa arrancada, o próprio Kofu, que é o próximo adversário de vocês, o time que ganhou a Copa do Imperador recentemente, até participando da Champions Asiática, e o próprio Bevarim, que é um time também que está sempre entre os candidatos ao acesso, então, são muitos times, até comparando com temporadas anteriores, que tem totais condições de ser promovido, então, dá para a gente ver que é uma liga muito disputada, e eu diria que é a mais difícil das divisões da J-League. Achei legal você falar também dos jovens talentos, o Tsubasa que você mencionou, o Tsubasa Kasayanagi, um jogador que o Bevarim buscou agora, está começando esse ano a temporada, veio do futebol colegial, vi que ele já tem muitos minutos nessa temporada, já fez o primeiro gol dele, já vi que tem dois gols anotados aqui, é legal que o Bevarim não era um time que costumava revelar muitos talentos, mas agora a gente está vendo alguns talentos surgindo, também tem o Taisei Abe, de 19 anos, que recentemente estava com a seleção japonesa sub-20, e uma coisa que me chama a atenção é que os técnicos japoneses, a maioria deles não dão muito espaço para esses jogadores que estão começando agora, 18, 19 anos, início de carreira, geralmente eles ficam mais assim, como se fosse um estagiário lá participando dos treinos, raramente relacionado para um jogo, então é muito bom ver quando geralmente os técnicos estrangeiros, não, eles já têm essa mentalidade de já dar minutos, já dar chances desde o primeiro ano de carreira, eu acho isso bem legal, e só para o nosso espectador aqui se situar, sobre a campanha do Bevarim esse ano, o Bevarim tem o terceiro melhor ataque da J2, com 63 gols marcados, 38 jogos até agora, como você falou, tem o artilheiro do campeonato, o espanhol Ruama, por outro lado a defesa é só a décima terceira melhor, então tem essa diferença aí, você foi eleito o melhor técnico do mês em abril desse ano na J2, então fazendo uma comparação aqui com o grande trabalho que você tem, que foi o Corinthians de 2017, que era muito forte na defesa, agora a gente tem o Bevarim que é forte no ataque, e os corintianos guardam ótimas lembranças do seu trabalho, principalmente por causa de 2017, então tem alguma semelhança, alguma coisa daquele Corinthians de 2017, que você trouxe, que você está implementando nesse time do Bevarim Nagasaki? Sim, antes de falar sobre isso, Tiago, posso falar um pouquinho a respeito dos jovens? Claro, o grande problema que tem aqui no Japão, tem um menino aí, se você buscar aí, chama Kaito, acho que tem dois gols também na competição, tem 23 anos, aqui no Japão, é algo que eles estão tentando mudar, o menino fica fora dos clubes por conta da faculdade, dos 17 aos 22 anos, então o Haruki, zagueiro, acho que 22, 23 anos também agora, o Kaito, 22, 23, esses meninos, que nem o Tsubasa, o AB, quem que é o outro, tem mais um, desculpa, e o Jopi, o atacante, esses meninos, eles têm que pedir liberação da faculdade, a família tem que assinar um termo, porque estão saindo da escola, mas em um certo momento da vida, eles são obrigados a voltar a estudar, então existe uma campanha aqui no Japão, dos clubes e das federações, que fazem que nem o Brasil, do menino estudar à distância, nem que estude mais, ou estudar à noite, porque aqui tem esse regime, então os meninos aí mais novos, de 22 anos que você está vendo aí, teve que ter uma burocracia muito grande, para que treinasse, então se perde muito tempo, num período importante, de evolução dos garotos, você pega 17 anos no Brasil, tem quantos jogando aí, em Palmeiras, Atlético Paranaense, e Malcom no Corinthians, que eu peguei com 16 e 17 anos já titular, então aqui a gente tem esse problema, eles estão mexendo, para que esses jovens, não sejam obrigados a ir para a escola, e com esse futebol japonês, vai melhorar, então, a respeito aqui, é o grande setor, que eu preciso mexer para o futuro, estou na 38ª rodada, só para vocês terem uma ideia, isso não quer dizer, que eu sou maldoso, eu peço para os meus zagueiros, bater, por exemplo, mas não teve um zagueiro ainda suspenso, em 38 rodadas, muito bonzinho, os atacantes se sentem muito confortáveis, falta aquela malandragem, a gente leva, sente o jogador na área, no cruzamento, ou você tem que estar olhando o atleta, ou você tem que estar sentindo, onde ele está, e assim a gente toma muito gol, diferente, mas isso está sendo um problema dos meus zagueiros, não é um problema da competição, porque o meu atacante apanha demais, ele fica louco nos jogos, bom, eu aqui, os japoneses, os estrangeiros que estão aqui, não dão sossego para mim, aí os atacantes, eu tenho que ficar pedindo calma na beira do campo, e esse espanhol é sanguíneo, ele é sanguíneo ao extremo, tem hora que eu tenho que acalmar ele, é porque os japoneses se assustam com ele, ele acha que está levantando, os japoneses se assustam com esse respeito que eles têm aqui, a grande semelhança ali, apesar que foi um time construído, aquele de 17, firmado no Brasil e no Corinthians, só tinha o Fagner e o Cássio, o Balbuena muito criticado em 16, o Pablo vindo de um empréstimo do Bordeaux, da França, porque não estava jogando, o Arana um jovem, o Maicon um jovem, o Gabriel tinha saído do Palmeiras, o Rodriguinho ainda não era, o Rodriguinho que foi em 17, o Jô voltou gordo, sete meses sem jogar, o Romero muito criticado, ninguém acreditando, quem mais? O Jadson que depois voltou ali, que esse aí sim já tinha uma história no futebol, e seleção. Mas assim, eu mesmo não imaginava que ia ser um ano tão maravilhoso, aquele de 17, mas a gente via no dia a dia que tinha qualidade, o Jô jogou Copa do Mundo, o Rodriguinho já tinha participado da campanha de 15, apesar de não ter sido titular, mas jogou bastante, o Maicon e o Arana, que eram jovens, já dando uma resposta muito boa. Então foi construído, costumo dizer que a imprensa naquele momento ajudou, porque a partir do momento que bate como quarta força, a quarta força, que se eu ficasse em quarto, já era o que todo mundo esperava. Isso também tirou uma pressão, mas o primeiro clássico contra o Palmeiras, que eu dirigi, que foi até a expulsão do Gabriel no final do primeiro tempo, e a torcida ainda não acreditava muito, o Jô faz o gol no finalzinho, primeira vitória, no primeiro clássico meu contra o Palmeiras, e da forma que foi, mudou. Mudou a confiança dos jogadores, mudou a minha confiança, e a gente internamente ali falava assim, vamos quietinho aqui, que dá. Vamos quietinho, que dá. E foi ganhando corpos, foram se gostando, deu liga, o time deu liga, foram combinando as peças dentro de campo, e foi campeão paulista jogando muito bem, depois faz um primeiro turno do brasileiro maravilhoso. Então aqui eu estou ainda nessa construção. A ideia de jogo está formada, está muito bem definida, se eu qualificar aí, não preciso de muito não, quatro, cinco jogadores para o elenco, para o elenco, para o ano que vem, eu me torno muito forte na segunda divisão. Agora, se for primeira, é claro que a mudança tem que ser maior, que há uma diferença muito grande aqui no Japão, de primeira e segunda, e o clube sabe disso, porque o clube sobe em 17, não houve mudanças para 18, e 18 caiu. Então eles também já têm isso, e não era esse presidente na época. Então eles já têm isso tudo muito bem armado e bolado na cabeça deles. Fábio, você falou sobre a questão do Corinthians, como que era e tudo mais, eu como torcedor do Corinthians também, eu lembro muito dessa época, e foi muito especial para todo mundo, para o torcedor, e eu lembro muito de algo que saiu muito na imprensa naquela época, que você falava um pouco, e nem acha que deram a devida proporção de tão sério, quão importante eram essas explicações táticas que você dava, lembro-me quando você falava sobre o funil defensivo, a importância do funil defensivo, como que era, você chegou até a explicar isso em algumas matérias, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia de ter uma zona ali dentro da área, onde se amarela dos gols, onde funcionaria esse funil, onde os zagueiros deveriam estar mais bem postados, prestando mais atenção, eu imagino que essa tática é universal, você pode aplicar em qualquer lugar, mas o quão importante falar sobre esses termos que até alguns anos atrás não se dava muita importância aqui no Brasil, normalmente a gente até tem essa ideia de talvez a gente um pouco mais indisciplinado aqui no Brasil, não prestar tanta atenção à maioria do público geral, mas o quão importante é essa questão da tática que você leva hoje para o Vário Nagasaki, dessa ideia de funil defensivo, ou hoje a sua ideia de futebol pré-equipe, ela é modificada porque é um outro projeto, uma outra ideia, ou se tudo isso se aplica independentemente de onde você trabalha? Não, e falando de parte defensiva, isso eu aplico em tudo, essas palavras, eu aprendi muito com o Tite, né, e no começo essa ideia de ser muito sincero, que é meu jeito de ser, ela foi muito elogiada, né, e daqui um pouquinho não, ele já está falando demais, né, a gente vai aprendendo, eu era um jovem, a gente vai aprendendo, a questão do funil defensivo, ela, se assiste qualquer jogo da Europa, zagueiros não saem para fazer cobertura do lado, são volantes e laterais, ou é os jogadores de extremo, né, para que fique ali com o funil, os dois zagueiros, o lateral do lado oposto e os volantes bem postados nessa região que faz o gol, que lá é a preparação, né, e aqui que realmente é a finalização, então a gente via antes, até na época que eu jogava também, dois, três com a bola lá, e você ia com quatro, cinco para tentar roubar, e daqui a pouquinho os caras giravam a bola e entrava nesse funil, né, nessa frente da área, que é o que o Fernando Diniz, anos atrás, tentava fazer muito, ele levava quatro, cinco jogadores por um canto para atrair seu time, porque ele girava rápido e entrava pelo centro, né, então, isso é aplicado, foi aplicado na Arábia Saudita, uns dois anos e três meses que eu trabalhei lá, trago aqui sobre a parte defensiva disso também, e falando do Corinthians, onde eu usei muito isso, né, muito se falava da questão de, quando a gente perdia a bola, a gente corria para trás, a gente não fazia um perde-pressiona todo o tempo, né, e tentei falar muito sobre isso, dando explicações de características de jogadores, então, eu tinha o Jô, que é um pivôzão, né, não é um cara ágil, um cara de mudança de direção rápida, eu tinha o Rodriguinho, que era aquele meia cadenciado, não vou dizer, pelo amor de Deus, só comparando, que tinha a qualidade do Alex, mas era aquela passada do Alex, um cara inteligente, um fazedor de gols, e eu tinha o Jadson, que também era esse cara, não forte na marcação, o Jadson sempre foi forte com a bola no pé, então, o que a gente diz no futebol? Numa pressão, quando um não faz bem, ela estoura mais fácil, então, qual que era a ideia? Se eu perder a bola lá na frente, eu sei que a minha pressão não vai ser boa, e se eu tentar fazer, vai estourar, e vai faltar, então, a ideia era de correr para trás, né, corre para trás, posiciona as linhas, e calma para roubar a bola, então, meu, e depois jogou Camacho comigo, que também não era de uma pegada grande, o René Júnior, em 2018 também, que não era esse cara, tipo o Ralf, tipo o Gabrielzinho, então, com as características que eu tinha, o melhor que a gente achou, vem, organiza as linhas, e vamos esperar para roubar a bola, talvez, e tentar jogar, porque com a bola no pé, eu sabia que eu tinha qualidade, Fagner, Rodrigo, Jadson, Arana, Michael, enfim, o jogo foi crescendo, e a bola entrando nele, segurando, e assim foi, diferente do que eu fiz na Arábia Saudita, por exemplo, na Arábia Saudita, eu cheguei a jogar, que nem o River jogou, uma época, 4-1, 3-2, então, eu tinha zagueiros muito rápido, tinha ali atacantes, com a perna ágil, jogadores de fibra rápida, que a gente fala assim, de mudança de direção rápida, então jogava muito lá, muito lá, aqui no Japão, depende muito do adversário, porque os meus zagueiros são rápidos, mas muitas vezes não tem uma boa leitura, então daqui um pouquinho, começa a tomar bola nas costas, os atacantes aqui são rápidos, então depende muito, se eu tiver adversário, que tem atacantes muito rápido, eu baixo um pouquinho as linhas, se eu tenho atacantes que são mais pivô, eu subo mais as linhas, então depende muito do adversário. É, Fábio, o Vevar em Nagasaki é o time com mais gols de bola parada nessa J2, são 18 gols de falta ou escanteios, mais 5 gols de pênalti, então um terço dos gols que o time faz são de bola parada, você dá algum enfoque especial para a bola parada nos seus treinos? É, a gente observa muito os adversários, e fazemos 2 ou 3 treinos na semana, focando as movimentações, os bloqueios que a gente tem que fazer dentro da área, não tem muitos gols de jogada curta, são poucos, é mais bola direta, a gente achando esses espaços, então eu tinha o Clayson no começo do ano, que tem uma facilidade para bater na bola muito grande, então a gente treinava muito essa bola direta dentro da área, aí o Clayson foi embora, chegou o Keita, esse japonês que era do Rei Sol, coloca a bola onde quer, então a gente tem usado eles e é isso, ou é primeiro pau, ou é centro, ou é segundo, a gente trabalha muito em cima daquilo que a gente vai enfrentar nas bolas paradas. Fabio, deixa eu perguntar uma coisa para você, hoje, nesse momento, você é o único treinador brasileiro, atuando entre uma equipe da J-League, o ano começou com o Nelson Batista, no Caixa Rei Sol, depois de um trabalho de muitos anos, que também terminou, o Zé Ricardo nos times, as pools, que acabou nem tendo todo o tempo talvez necessário para ele implementar um trabalho melhor, e todos acabaram indo embora, sobrando apenas você. E a gente sabe que o Brasil é o maior exportador de jogadores, para o futebol japonês desde sempre, e nos anos 90, teve temporadas que quase metade dos times tinham treinadores, também brasileiros, nos cargos das equipes, e hoje a gente está vendo as equipes japonesas também indo mais para trás desse mercado europeu. Para que você atribui essa mudança, também do futebol japonês, indo também para essa questão dos mercados europeus, se isso é conversado entre vocês nas internas, chegou a ter essas conversas, ou você tem uma opinião formada, porque até no Japão também está tendo essa mudança de mentalidade de trazer mais europeus, e os brasileiros trazendo um pouco menos nesses últimos anos. Quando a gente sai, e essa também está sendo a minha segunda experiência a respeito disso, a gente sai com o intuito de abrir mercado para os brasileiros novamente. Isso foi na Arábia Saudita, quando eu cheguei lá, o brasileiro estava esquecido, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e daqui um pouquinho, com um bom trabalho ali no Aluerda, foi o Pericles, que está lá até hoje, o Mano Menezes, o Zaluar voltou para a segunda divisão, o Mikali foi, esqueci até aquele que acabou falecendo lá, que era técnico da seleção, esqueci o nome dele, acabou falecendo lá. Amadeu, o Amadeu estava no Hilal, no Sub-23, acabou tendo um infarto lá, e morreu lá em 2021, se eu não me engano. Enfim, começaram a olhar o futebol brasileiro através do bom trabalho, e aqui no Japão, quando eu vim, eu vim com isso também, de realizar um bom trabalho, e quem sabe, abrir mercado, e assim, de vez em quando, liga alguns profissionais do Brasil, pô, me procuraram o time do Japão, o que você me fala, já para 2024, está tendo algumas sondagens aí. O que acontece, aonde que a gente perdeu muito espaço, que eu vejo, isso foi fundamental, a gente demorou muito, com os nossos cursos da CBF, para as licenças, a gente perdeu demais, então, e a Europa foi, tem ótimos profissionais na Europa, tipo assim, demos essa brecha, e entrou português, entrou búlgaro, enfim, bons profissionais, a Arábia Saudita, desde a minha época, sempre levou bons profissionais, e no Japão, foi a mesma história. A gente demorou muito, para esses cursos começarem no Brasil, eu acho que eu sou a segunda, segundo grupo, que tem a licença PRO em 2017, a primeira foi no meio de 16, e a segunda, não, desculpa, a primeira foi no meio de 17, que foi Maurício Cupertino, Ricardinho, uma galera, e a segunda leva da licença PRO, que dá o direito de trabalhar, fora do país, foi em 17, enquanto a Europa já está com isso, desde 2008, 2007, 2010, então, a gente perdeu espaço aí, eles entraram, e é claro que tem bons profissionais, como tem em qualquer lugar, e aí acabou fechando um pouquinho as portas, mas é um trabalho, acho que está cada vez mais, aberto para todo mundo, falando até de Brasil, onde já se viu tantos técnicos, nos últimos anos, passarem pelo Brasil, e a gente tem que estar bem preparado aí, não só para fazer o bem, para mim, de realizar um bom trabalho, mas também para voltar a abrir esse mercado aí, que a gente sabe que no Brasil, tem ótimos profissionais. É uma coisa que o japonês valoriza muito, é essa sistematização do trabalho do técnico, o japonês gosta de ver um técnico, que já tem tudo planejado, o treinamento vai ser tudo assim, por vários meses de antecedência, tudo planejado, e o brasileiro às vezes, faz as coisas meio no improviso, é uma coisa que não combina muito bem, com o que os japoneses esperam, mas realmente, é isso de já ter profissional formado, com cursos, então um trabalho mais sistematizado, acho que é uma forma também de, como você disse, voltar a abrir o mercado para os brasileiros. Eu estava até esses dias conversando com o torcedor do Vevaren, que ele me falou que depois das transferências, agora do meio do ano, com a chegada do Marcos Guilherme, do Matheus Jesus, do Keita Nakamura também, aliás, todos que chegaram para ser titulares, ele disse que o time agora parece ser o mais forte que ele já viu no Vevaren, melhor até que aquele que já foi promovido, que depois disputou a Dia 1 em 2018. Você concorda com isso e acha que só agora que o time está chegando no melhor momento, na melhor forma, desde que você assumiu a equipe? É, deixa eu pensar rapidinho aqui, em relação ao ano passado, em janeiro chegaram três jogadores, em janeiro. Aí no meio do ano, teve a saída do Clayson, que eu não esperava, para ir para o Fluminense, aí aconteceu toda aquela confusão, e ainda bem que deu certo, lá no Cuiabá está jogando, está bem, mas ele que pediu para sair, que seria bom para ele, um contrato de dois anos e meio no Fluminense, enfim, mas aí deu problema lá, ele acabou não indo para o Fluminense, está no Cuiabá. E aí chegaram mais três, o Marcos, o Matheus e o Keita, então foram seis jogadores. Se eu estivesse com esse time, no começo do ano, eu tenho certeza que eu teria mais pontos. Não sei quantos, mas eu tinha certeza que teria mais pontos. Então, o clube também entende isso, e eu não tenho muita base do que foi o time de 17, para falar assim, se era mais forte, se era mais fraco, mas era um time de guerreiro, isso eu sei, time de guerreiro. Teve o time também aqui, de 2020, que tinha o Luan do Atlético Mineiro, o Elton Rato, e também dispararam, e no final ali, houve uns resultados que acabaram não classificando, ninguém entendeu nada, que já todo mundo dava que o Vevary ia subir aquele ano. Mas para falar a verdade, eu só escuto essas histórias, eu não assisti, não acompanho, não peguei para ver aqui. Mas é um time que está legal, é um time, como eu disse aí, se chegar aí, quatro, cinco jogadores, principalmente para a parte de trás ali, que ponham mais respeito. Apesar que eu tenho um jogador que já fez sucesso aqui no Japão, que é o Valdo, que jogou no Ceará, mas que está no Brasil, teve que operar o joelho, já não chegou muito bem esse ano, então já é um reforço que eu acredito que eu tenho para o ano que vem, porque ele tem contrato para o ano que vem. Então já vai ser um acréscimo, jogador de 31 anos, jogou três anos no Shimizu, os dois primeiros anos muito bons, no último ano, para o problema no joelho, não conseguiu jogar. A expectativa aí de se ficar na segunda, ela está muito fácil, de a gente ficar muito forte, e se for para a primeira, é claro, a mudança tem que ser maior. Fábio, a questão de 2024 que você falou, que já tem até assuntos, conversas, possibilidades, o seu contrato já está garantido para o ano que vem, então imagino que o planejamento para 2024 já tenha começado, com certeza. Além de todos esses reforços que você falou, quais são, na sua opinião, e aquilo que for possível você falar, quais são as principais pautas para 2024, para o Ivaro Nagasaki, para o seu planejamento para a equipe? Olha, a pré-temporada já está tudo planejada, com a apresentação, é o dia que vamos nos apresentar, os jogos treinos, vamos fazer seis jogos treinos durante a pré-temporada, a competição começa 17, ou, desculpa, 27, ou 28, de fevereiro, ou 26, 27, agora não sei, de fevereiro, então a gente começa a treinar dia 17 de janeiro, já está tudo programado, e assim, foi inaugurada uma academia agora, tem uns 20 dias, coisa mais linda, de primeira divisão, academia com aparelhos modernos, aparelhos que vieram da Alemanha, dos Estados Unidos, foi inaugurado agora, então o clube está se preparando para ser grande, né, então cada ano dando um passo, então, a questão de estrutura física ali, para a gente trabalhar, melhorou muito, suplemento, que não tinha ano passado, a gente foi mostrando, explicando, né, o porquê disso, o porquê daquilo, o porquê de viajar dois dias antes, e muitas vezes, a gente treinava aqui de manhã, saía meio dia e 20 do CT, ia chegar no local do jogo, 8, 9 horas da noite, para jogar no outro dia, 2 da tarde, né, e os aviões aqui no Japão, eles são pequenos, até pelo tamanho do japonês, eu tenho jogador, o Go, meu goleiro, tem um 98, os caras iam espremido, como é que vai, concentração em casa, que não tinha, aí o presidente, mas porquê? Falei, muitos têm filho, tem um probleminha, o cara já não vai dormir direito, e o futebol hoje, ele está muito intenso, então a gente concentra em casa também, né, estamos num hotel aqui hoje, porque o nosso CT está parado, para plantar a semente de inverno, que daqui a pouquinho vai entrar o frio, então a gente está fora, para que eles preparem o campo, sabe, não falta nada, tudo que a gente pede, eles dão, mostrando e provando o porquê, então agora mesmo que eu penso, o mais importante é qualificar mesmo o time, né, ele não está fazendo um estádio desse tamanho, não sei se vocês já viram fotos, o estádio vai ficar a coisa mais linda, para ficar na segunda, ele está se preparando para ficar na primeira, e uma coisa que ele fala, quando eu subir, é para subir, não é para ficar indo e voltando, né, então ele tem isso muito claro na cabeça dele, então o próximo passo aqui, principal é qualificar um pouco mais o elenco. Pois é, né, Fábio, eu vejo o Vevaren como um time, assim, que tem esse potencial justamente que você falou, para subir e se manter como um time, um time da J1, né, e eu vejo assim como, talvez como um objetivo bem viável, assim, a mais curto prazo, seria o clube se tornar uma força regional, porque quando esse estádio ficar pronto ano que vem, o Vevaren já vai ter o melhor estádio entre todos os times de Kyushu, aí da região da ilha de Kyushu, também vai ser um estádio melhor localizado na cidade, mais fácil acesso para os torcedores, então a expectativa vai ser de que aumente o público, né, então, assim, o futebol de Kyushu ainda não tem, assim, times com, que disputam, assim, disputam o título da J1, por exemplo, tem como os principais times do momento, tem dois na segunda divisão, o Avispa Fukuoka, que até pouco tempo atrás é aquele time que subia, caía, subia, caía, agora está se estabilizando um pouco mais, e inclusive acabou de se classificar para a primeira final de Copa Nacional da história do clube, né, vai jogar a final da Copa Luvão contra o Urawa Reds, e tem também o Sagantosso, que é um time, acho que talvez serve um pouco de exemplo também para o Vevaren, né, porque ele subiu já faz alguns anos, nunca mais caiu, tem uma boa estrutura, principalmente de categorias de base, tem um exemplo de categoria de base para o Japão, tem vários jogadores revelados lá no Torso, que começaram a carreira lá, que alguns estão até na seleção, na seleção de base também, assim, eu vejo até como, tanto pelo lado financeiro, quanto esse potencial com o novo estádio, de o Vevaren ser no futuro, assim, que subir, né, se igualar esses times, talvez até superar primeiro, como uma força regional, depois mais para um longo prazo, começar a competir com títulos, né, só uma observação aqui que eu tinha, e é para a gente já ir caminhando para o encerramento, né, já não demorar muito, já está quase dando uma hora aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua visão, sobre o atual nível de desenvolvimento do futebol japonês no geral, porque atualmente a gente vê a seleção japonesa conseguindo bons resultados, tanto no masculino, no feminino, na base, vários jogadores em destaque no futebol europeu, então qual que é a sua visão dessa evolução recente do futebol japonês? Olha, é um prazer muito grande trabalhar com atletas japoneses, por conta da disciplina, o quanto que gosta de trabalhar, você tem que pedir para eles pararem, assim, porque eles gostam de ficar chutando, de fazer passe, é um absurdo, termina o treino assim, o Fico, eles vão para o cantinho deles, e ficam ali fazendo alguma coisa, então agora estão tendo objetivos, né, fazer esses jogadores ter, jogadores, acho que tem 10 japoneses na liga alemã, tem jogadores se destacando na Inglaterra, eu até estive no Arsenal no começo do ano lá, fui fazer estágio lá, com o Edu Gaspar abriu as portas, e tem lá o zagueiro lateral, o japonês, tem um atacante que joga de lado lá, muito bom na Inglaterra, japonês, me toma no Brighton, tome aço no Arsenal. É, então, eu acho que o próximo passo aqui, para evoluir mais ainda, é a questão desse período, dos 17 aos 21, 22 anos, onde eles ficam fora do clube, só jogam nas faculdades, isso vai ser fundamental, e assim, eu me assustei com a qualidade técnica deles, de drible, de a bola pertinho, de passe, e tal, mas muitas vezes, é isso que a gente precisa melhorar, um pouquinho mais de malandragem, no modo de dizer, dentro de uma área para marcar, porque assim, se eles acham que não vão alcançar a bola, eles nem pulam para atrapalhar, sabe, que sobe, levanta os braços, se encosta no cara, e na parte ofensiva, é buscar mais gol, muitas vezes, eles estão de frente para o gol, eles ficam procurando alguém para dar o passe, então, se começar a evoluir nessas questões, e isso vai muito desse período, dos 17, 16, aos 21 anos, a gente vai ver muito mais jogadores na Europa, só para falar, o City já tem uma parceria aqui com o Marinos, o Arsenal está procurando alguém para fazer, o meu clube aqui, ele guarda isso, a Sete Chaves, também está fazendo uma parceria, tanto que, provavelmente, a inauguração do estádio aqui em outubro do ano que vem, seja contra essa equipe que vai ser parceira, a inauguração do estádio, de uma festa muito bonita que vai acontecer aqui, nada ainda 100%, mas está se caminhando para isso, porque tem a possibilidade de vir seleção de veteranos do Brasil, já até falei com o Mauro Silva, com o Edmilson, de vir jogadores daí, ainda mais que o Penta foi aqui, o presidente gostou muito da ideia, mas não definiu ainda, por conta disso, esperando fechar essa parceria, que deve acontecer a qualquer momento, então, pode esperar, Tiago, vocês vão ver muitos japoneses, nos próximos anos aí, se destacando, não é só indo para a Europa não, indo e se destacando, pode ter certeza, e falando um pouquinho, que vocês falaram ali atrás, acabei não falando, isso que está acontecendo com a Arábia Saudita, acaba respingando em todos os países da Ásia, então aqui, em relação à China, no final de 2017, já pagaram muito caro pelo Jô, que tinha sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, Nagoya pagou alto, para ele e para tirar do Corinthians, com 30 anos, e daqui a pouquinho veio a pandemia, e aí isso caiu para todo mundo, mas aqui, a gente escuta a conversa com, conversa com, vão ter investimentos melhores, longe de ser parecido com a Arábia, claro, mas vão ter que investir, para poder competir com esses times. Poxa, que legal, e para terminar, Fábio, como que é viver em Nagasaki, isso é uma pergunta, que a gente sempre gostaria de fazer, porque realmente é uma cidade, pelas imagens maravilhosas, uma cidade que já passou por muita coisa, a tragédia hoje, reviveu em todos os sentidos, e eu sei que a gente sabe, que é muito corrido, a vida de treinador, deve ser com os horários muito regrados, mas como que é, como que é viver em uma cidade como Nagasaki? Então, é uma cidade de 320 mil habitantes, uma cidade grandinha, para eu que sou de sertãozinho, que tem 120, 130 mil, uma paz, uma tranquilidade, lojas, shoppings, fecha 8 da noite, restaurante, dificilmente você vê algum aberto, para depois das 10, então uma paz, a casinha que eu moro, eu escolhi morar em uma casa, bem tradicional, num bairro bem japonês, não tem muro, não tem muro, a garagem é aberta, a garagem é aberta, qualquer um pode entrar na minha garagem, comprei bicicleta, a bicicleta fica ali, do lado do carro, na garagem, nos primeiros dias eu saí, mas será que essa bicicleta está lá? A bicicleta estava lá, e está lá até hoje, então assim, é uma experiência única, e falando disso, o clube também toma muito cuidado, para não trazer solteiros, porque não é fácil, ser sozinho nessa cidade, é diferente de, e meu clube tem dificuldade, em trazer japoneses para cá, eles preferem ficar perto de Tóquio, Osaka, Nagoya, que são maiores centros, a gente tem essa dificuldade aqui, tem que ser através, de oferecer mais dinheiro, para tentar trazer para cá, ou mostrar todo esse projeto, que vai ser o Nagasaki no futuro, mas é um lugar maravilhoso, encantador, já me sinto realizado, de estar vivendo isso, você esquece o celular, lá em Osaka, que tem não sei quantos milhões de habitantes, você pode voltar no outro dia lá, que se ela não tiver na mesa, o celular vai estar na loja mais próxima, é umas coisas assim, que assusta dentro da nossa realidade, ainda mais, que eu morei aí, nasci em São Paulo, depois fiquei 10 anos no Corinthians, morando em São Paulo, a gente sabe desses cuidados aqui, vida maravilhosa, sossego. Acho que legal, Bem, não sei se foi um bom tempo que apontou alguma coisa, mas desde já, Fábio, a gente gostaria muito de agradecer, a oportunidade de poder conversar com você, o Varanayazaki é uma equipe muito carismática, que tem muitos fãs aqui no Brasil, muita gente acompanha o seu trabalho, o futebol japonês no geral, e você é um cara merecedor, multicampeão, por todos os times que você passou, e a gente está sempre torcendo, por acesso, para você conseguir ir para os playoffs, fazer muita história no Varanayazaki, porque realmente, você é um profissional muito merecedor, de tudo isso que está acontecendo, então, Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, é por ter nos prestigiado com uma hora, e com o ser todo fã de futebol japonês, vai gostar demais dessa entrevista, então, se você quiser deixar um recado final, fique à vontade, desde já, a gente agradece demais, tá, a sua participação, muito obrigado, Fábio Carilho. Ô Tiago, muito obrigado pelas palavras, agora que eu olhei no reloginho aqui, a conversa estava tão legal, que uma hora e um, passou tão rápido, né, mas é isso, eu que tenho que agradecer a oportunidade, de falar um pouquinho aqui, do meu trabalho, ainda não tenho muito, falei muito no Corinthians, no Santos ali, porque você tem que falar, né, mas é, ainda, eu sei que eu estou melhorando, estou ficando mais à vontade, né, então, eu que tenho que agradecer a vocês, pela oportunidade de estar falando um pouquinho, do meu trabalho de futebol japonês, e falar para o torcedor, assim, quem gosta aqui do futebol japonês, ou quem, ainda não sabe muito bem, independente da divisão aqui, é muito gostoso, muito organizado, os estádios maravilhosos, os gramados perfeitos, né, é só entrar, jogar, e, e ser feliz aqui, num país que, que é maravilhoso, então, então, é isso, é um futebol encantador, um país maravilhoso, e, e tem muita qualidade aqui, sim, né, e, tá sendo, um outro aprendizado, de muitas coisas, como eu não trabalhei na base, aqui, eu tô tendo que fazer muitas coisas de base, né, e, pra mim, sou eu que gosto de dar treino, de chutar, de explicar, é, é uma outra experiência, assim, muito legal, diferente do árabe, né, o árabe, são folgados, não gostam de treinar, isso e aquilo, eu lembro que o Zico falou pra mim, se você for pro Japão, e você já trabalhou na Arábia, é uma mudança da água pro vinho, e realmente é, eu que, mais uma vez, eu que agradeço, tá, muito obrigado mesmo pela oportunidade, Tiago Cruz, e Tiago, bom, bom tempo, bom tempo, bom tempo, bom tempo, Fábio, eu deixo aqui também meu, meu agradecimento, né, muito legal, né, ver que ainda tem, né, algum técnico brasileiro no Japão, né, eu lembro do, do Vervar em Nagasaki, a época que o clube tava tentando se profissionalizar, entrou na J-League, né, e logo na primeira, lembro que na primeira temporada, eles já fizeram uma campanha boa, né, então, já foi um time que já chegou, já prometendo pro, pro futuro, né, quando estreou na primeira divisão também, foi, foi, foi muito legal, então, é um clube assim que a gente que acompanha tem um carinho especial, a gente torce pra que o clube consiga sucesso, e aliás, até aproveitar pra deixar uma recomendação, porque ano passado, eu publiquei esse livro, Samurais Azuis, que conta toda a história do futebol japonês, tanto pela seleção, como como clubes, como que o Japão fez pra chegar no atual nível de desenvolvimento, desenvolvimento do futebol, então, caso você esteja aqui de férias no Brasil, no fim do ano, e quiser adquirir, seria uma honra pra mim, né, e já deixo aqui a recomendação também, e muito obrigado por atender a gente, por conversar com a gente, foi, foi muito legal, e muito sucesso aí nessa continuidade aí no futebol japonês. Eu que agradeço, Thiago, e assim, eu dificilmente esqueço o que eu escuto, né, então você vai ter uma segunda camisa aqui do Japão, tá, e eu te levo no final do ano, eu vou levar uma camisa pra vocês aí, tá, uma pra cada um, tá bom? Valeu, muito obrigado, Fábio, tudo de bom, depois a gente combina com o Bruno certinho aí, tá? Muito obrigado, com Deus. Ótimo dia pra vocês aí, fiquem com Deus também, tchau, tchau. Igualmente, valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.